Seis pessoas permaneciam em estado grave. Uma ainda estava desaparecida nesta quinta-feira, um dia depois de uma explosão atingir uma rua, perto do histórico quartier latim de Paris, informou a promotoria da cidade. Segundo a promotoria parisiense, esses números ainda podem mudar, pois estima-se que cerca de 50 pessoas ficaram feridas na explosão que incendiou prédios e fez a frente de um desabar na rua. De duas pessoas inicialmente consideradas desaparecidas, uma foi encontrada no hospital e está sendo tratada de acordo com socorristas e as buscas continuam em andamento para encontrar a segunda pessoa. As autoridades ainda não disseram o que causou a explosão que, segundo testemunhas, ocorreu após um forte cheiro de gás no local. A explosão gerou cenas de caos e destruição na histórica Rua Saint-Jacques, que vai da Catedral de Notre-Dame à Universidade Sorbonne, no momento em que as pessoas voltavam do trabalho para casa. Também destruiu a fachada de um prédio que abriga a escola de designer da Paris American Academy, popular entre os estudantes estrangeiros. Conforme a Prefeitura de Paris, onde ocorreu a explosão, cerca de 12 alunos deveriam estar nas salas de aula da academia e, na ocasião, foram, felizmente, visitar uma exposição com o professor. Caso contrário, o número de vítimas poderia ter sido maior. Obrigada. Obrigada.